Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me diz já. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 4, As Ilusões do Ego, 7, Criação e Comunicação, 5º parágrafo na página 75. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. Gente, aqui, a ideia é compartilhar. E compartilhar só acontece no nível da mente. No nível físico não tem compartilhar. Porque compartilhar implica em que tudo que é compartilhado aumenta. E que tudo que é aumenta ao compartilhar. Então, eu posso compartilhar contigo a alegria. Eu posso compartilhar contigo a felicidade. Eu posso compartilhar contigo o conhecimento, o amor. Mas eu não posso compartilhar contigo um pão. Porque, quando eu compartilho, você e eu temos a mesma coisa ao mesmo tempo. Se eu der um pedaço do meu pão, na verdade, eu parti, ou reparti. Dei um pedaço para você e fiquei com um pedaço para mim. Então, você tem uma parte e eu tenho outra. Isso não é compartilhar. Compartilhar é quando você dá ao outro, no nível da mente, aquilo que você tem. Então, isto sim é compartilhado. E é só nesse nível que tudo pode ser compartilhado. E quando compartilhado, aumenta. Por isso que temos que ter a gratidão ao irmão. E é por isso que devemos aprender a expressar essa gratidão ao irmão. A abstração e o concreto. A mente está dividida em dois sistemas. A mente abstrata, só para lembrarmos, é onde está o espírito. Porque o espírito não é concreto. E tem a mente que está ligada ao ego, que acredita, que é uma crença, que formou uma crença, que acredita em tudo que é concreto. Então, são dois sistemas de pensamento. Um, que é uma crença, que acredita nas coisas concretas. E o outro, que então, é onde está o espírito, que é o abstrato. No sistema de crença do concreto, a gente seleciona com quem quer se comunicar. Então, é com quem, é com... E isso não tem no sistema do nível do pensamento, porque ali não tem com quem, o que e como. É total a comunicação. Então, tudo que tu alcança, tu comunica. Tudo que tu recebe, tu comunica. Tudo que tu recebe, tu dá. E é claro que isso vai aumentando. Porque aumenta o quê? Aumenta a alegria, aumenta a felicidade, aumenta o conhecimento de todos. Eu falo, às vezes, um exemplo. É como uma pessoa que vai dar um curso, mas ele não diz tudo o que ele sabe. Porque ele quer guardar algo para si. Então, ele se preserva de ensinar alguma coisa. Então, uma vez, uma pessoa me disse assim, que eu não sei se é verdade ou não. Eu tinha professores na universidade, tipo um professor de engenharia. Ele ensinava os alunos, mas ele não ensinava. Ele se chamava o pulo do gato. Porque, se não, os alunos iam saber a mesma coisa que ele. E aí, ele não ia ter alunos, ele ia ter concorrentes. Então, isso ele não ensinava. E isso é o sistema do ego. Para quem eu vou dar isso que eu sei, como e o que eu vou dar. Como e a quem. Ou com quem. E no sistema da mente, onde tudo é compartilhado, não tem restrição nenhuma. Tudo é perfeito. Tudo é dado. Tudo é compartilhado. O sistema concreto, o domínio é do medo, né? Porque o ego é o medo, né? Ele nos domina pelo medo. Então, ele diz assim, se tu passar, ele vai ocupar o teu posto. E tu vai ficar sem ele. Mas, o que que pode acontecer quando você passa? Você pode galgar outro. Porque já tem alguém para ficar no teu lugar. Mas, isso as pessoas não entendem assim. Então, é sempre o medo, o medo, o medo. Se eu passar a informação, a pessoa vai passar na minha frente. E esse medo é que funciona, né? Então, na aula, não vou dizer, porque senão, a pessoa daqui um pouco, ela vai ser melhor que eu. Mas, em um ponto, o curso em milagres diz que nunca, né? Você pode passar tudo. Sem problemas. Porque aquilo que você passou, fica no teu crédito. Mesmo que a pessoa diga que é dela, não tem importância. Para o mundo concreto, ela pirateou a tua ideia, né? Mas, no nível da mente, aquilo que você dá, continua sendo teu. E os créditos serão teus. Mesmo que a pessoa faça alguma coisa com aquilo, você recebe, em outro nível, os benefícios daquilo que você deu. Não importa se no mundo fica um dia, ela fica com ele. Se ele tem algum lucro com a tua ideia. Não importa. Você cresce em outro nível. E isso é difícil para a gente entender e aceitar. A gente diz, ah, tá. Mas, na hora que pega no meu, que pegaram a minha ideia, fica difícil. Porque daí a gente não vai aceitar, né? Mas isso é uma coisa natural, né, gente? Ao mesmo tempo, isso é uma coisa natural. Porque quando você ouve uma coisa qualquer, porque o que está em cima é igual ao que está embaixo, se ouve uma piada engraçada, você tem que passar aquilo para frente. Você não pode ficar aquilo contigo. Não pode. E se você ouve uma... uma... uma coisa ruim, você também não consegue ficar com aquilo guardado. Você tem que contar para alguém. Então, ver como isso é da nossa natureza. Compartilhar. Dar ao outro aquilo que nós recebemos. A ideia seria a gente cuidar para dar só o que tem de bom. Para não... Então, é que vem selecionarmos aquilo que nós estamos percebendo, assistindo e vendo. Para não passar notícia ruim. Para não passar coisa ruim para as outras pessoas. E hoje, com as redes sociais, é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu vi um vídeo do humorista gaúcho. Ele se chama Paulinho Bicharia. E ele... Ele diz que ele não diz nem um palavrão no show dele, né, que faz shows de humor, essa coisa. Porque ele diz que o humor tem que ser limpo. Não pode ter coisa ruim. Que a pessoa tem que sair de lá alegre. Tem que sair de lá, tem que rir, tem que sair alegre. E aí as pessoas encontram ele e dizem, Puxa linda, nunca ri tanto na minha vida. Como eu fui para casa, vou dormir melhor hoje, mais tranquilo. E aí ele dizia, mas tem show na televisão de apresentadores que é só coisa ruim. Aí ele fez humor com isso, né. E a pessoa sai lá do... Deixa... Quando termina de assistir o tal programa, que só passa coisa ruim, né. Ele encontra o apresentador na rua e diz, Cara, eu nunca vi tanta coisa ruim na vida. Como eu estou agradecido a você. Eu só estava esperando você sair para dar um abraço, que eu vou para casa cortar os pulso. Então, o que é que ele dizia? A gente tem que selecionar. Sabe? A gente tem que aprender a selecionar as coisas que a gente vê. Porque aquilo que a gente vê, ouve, tudo aquilo que a gente capta com os cinco sentidos, aquilo a gente tem que digerir. E se a gente está captando coisa ruim e só, digere isso tudo. Então, nós temos que aprender a selecionar aquilo que nós percebemos. E hoje, com essas redes sociais, vem tanta coisa, vem tanta coisa, mas a pessoa seleciona quando vê que não é, não veja. Não veja. Não abre. Para quê? Se sabe que é coisa ruim, não abre. Abre só aquilo que tu acha que é bom mesmo. E as pessoas gostam dessa ideia de passar coisa de doença, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu não olho nada disso. Sabe? Porque o ego faz isso. Por quê? Porque ele domina a gente pelo medo. E essa ideia realmente é de quem sabe, alguma coisa a mais parece que tem mais poder. Mas vamos experimentar compartilhar as coisas boas. é um novo exercício. É compartilhar tudo o que nós formos passar para outra pessoa na internet ou pessoalmente. Vamos procurar selecionar só coisas boas. Para mim pode mandar as piadas, porque rir eu gosto, sabe? Então pode mandar para mim. É uma só coisa boa. E a gente precisa rir um pouco também. E eu gosto muito. Então, para mim é beleza. Mas coisa ruim, não manda não. Eu não vou nem abrir. Tipo assim, vamos exercitar isso com tudo. Então, se você vê uma coisa ruim na rua, não leva para casa. Não chega em casa, sabe? Não chega em casa. Ou no ambiente de trabalho. Nossa, viu uma tragédia. Aí fica contando, né? Tinha um cara que era muito engraçado na televisão, que ele fazia esses programas. Quer dizer, iomelhante. E sai o sangue. É esse tipo de programa, Silvio. Então, a gente não quer mais ver isso. Sabe? Não precisa ver isso. E a gente não precisa estar informado sobre essas coisas. Isso não faz diferença nenhuma para a gente. A gente tem que manter a nossa mente em uma frequência superior. Porque as coisas estão tão insanas. Tão insanas. Sabe? Que a gente tem que fazer todo esse esforço consistente e consciente para mantermos no andar de cima. Que andar de baixo está bem difícil. É mesmo. É página 75, sexto parágrafo. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer o quão maravilhoso ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor. Nem percepção para julgá-lo. Mas, ao menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa. Porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Pelo que eu entendi desse parágrafo, eu tenho que estar feliz e alegre todos os dias. Porque senão Deus não vai estar alegre, gente. A compreensão talvez mais adequada aqui é assim. A Bíblia diz que tem que louvar a Deus. Mas louvar a Deus não significa dizer Oh, como você é belo, como você é grande, como você é maravilhoso, como não sei o quê. Porque por que não tem ego para absorver um elogio? E não tem percepção para julgar o que você está... Para dizer, olha, esse está me louvando bastante, um pouco ou menos. Não. Então não é desta maneira. Como é louvar a Deus? Fazendo a tua parte. E a tua parte é compartilhando alegria. Ele diz que quando você não está compartilhando alegria, você bloqueia o canal de comunicação com o próprio Deus. E aí uma correção que nós vamos ter que fazer aqui. E o próprio Deus é solitário quando as suas criações não se comunicam com ele. Bom, diz que Deus não tem percepção para receber o elogio, mas se é de solidão. Então, é uma maneira de dizer que ele sabe que ele só é completo quando todos se comunicam. E a maneira de se comunicar com Deus é pela alegria. Então... Mas não é euforia, é alegria. Então, por isso que nós vamos treinar dando só notícia boa. Só notícia boa. Então, por quê? Não vamos compartilhar nenhuma notícia ruim. Nada. Você pode, por exemplo, selecionar o que você vai ver. Por exemplo, vai no carnaval. Ah, vou ligar a televisão. E se tem um acontecendo uma briga, muda de canal. Para que você quer ver aquilo? Para alimentar o medo, o ego. Você se desconecta, você bloqueia o canal da alegria quando você vê uma coisa ruim. Então, você não precisa ver aquilo. É uma escolha. E não precisa compartilhar isso também. Então, vamos trabalhar só para comunicar as coisas boas. Porque as coisas boas, elas estão em maioria. Como sempre estiveram. As coisas ruins, elas são uma minoria. Só que elas são mais propagadas do que as coisas boas. Por isso que parecem mais. O Sai Baba disse que nós estamos vivendo um momento de grande luz na mente das pessoas. Ele já disse isso. O Sai Baba já foi para outro plano. Mas, antes, ele disse. Por quê? Ele disse. A luz vai ser tanta nas mentes que vai dar para você perceber as coisas que antes não percebiam. Então, vai parecer que as coisas estão piores. Que tem mais corrupção. Que tem mais maluco. Que tem mais insanidade. Mas não é porque tem mais. Mas não é porque tem mais. É porque agora nós vamos ver mais como o mundo realmente é. Porque nós estamos tendo mais luz nas mentes. Então, fica mais fácil ver mais insanidade. Por isso, fica mais fácil a gente perceber. Agora, não é para a gente se alimentar com isso que a gente está vendo. A gente apenas percebe. E isso facilita a gente separar o joio do trigo. Quando a gente percebe uma coisa que não é boa, a gente se para. Isso pertence a um mundo concreto. Quando é uma coisa de alegria, isso pertence a mente abstrata. E é isso que eu quero. Assim, nós vamos trabalhando só para ter coisas boas na mente. Porque aquilo que você coloca para dentro da tua mente, é aquilo que você vai ter. E é aquilo que você vai ter para dizer para as outras pessoas. Então, se nós nos alimentarmos com informações boas, nós vamos ter muito mais coisas boas para dizer para as outras pessoas. E lembre-se. Louvar a Deus, sim. Mas não é com o... Oh, Deus, como você é lindo, maravilhoso. Isso não serve para nada. É fazendo a tua parte. A tua parte, então, qual é? Compartilhar coisas boas. Compartilhar alegria. Porque isso aumenta o compartilhar. E isso funciona também com as desgraças. Aumenta. Porque quando você vai lá, que daí é comunicar uma desgraça, né? Mas aí você vê uma coisa ruim na rua. Você chega em casa, conta para outra pessoa. Essa pessoa, para quem contou, conta para outra. Isso vai aumentando. E a gente tem uma coisa mórbida que é do ego, de querer propagar as coisas ruins. Então, vamos falar de coisas boas. Isso é natural. Ou você fala das coisas boas ou das coisas ruins. Depende daquilo que você absorve durante o dia. Qual o canal de TV que você vê? Qual é o filme que você vê? Eu, se botar um filme lá, o cara começou a falar palavrão, já desliga. Se começou com violência, já desliga. Não quero. Não coloco isso na minha mente. Por quê? A gente tem que ser criança outra vez, não é? E como se faz com criança? Deixa a criança ver filme de violência? Não deixa. Como eu ainda sou muito criança, não posso ver filme de violência. Porque é com isso que a gente alimenta a mente, senão depois eu vou ter pesadelo de noite. Então, eu tenho que alimentar a minha mente com boas coisas. Assim como eu faço com o corpo. Não coloco isso na minha mente. Por quê? A gente tem que ser criança outra vez, não é? E como se faz com criança? Deixa a criança ver filme de violência? Não deixa. Como eu ainda sou muito criança, não posso ver filme de violência. porque é com isso que a gente alimenta a mente, senão depois eu vou ter pesadelo de noite. Então, eu tenho que alimentar a minha mente com boas coisas. Assim como eu faço com o corpo. Então, você vai cuidar da mente. O que é que você coloca na tua mente? Ou você coloca o que tem de melhor no corpo, mas e a mente? Você está cuidando também? Tem que começar a cuidar da mente também. ...do dia a dia. E sempre tem crítica, né? Ah, tinha que ser assim, tinha que ser assado. E o ambiente fica bem na linha do que tu disseste, né? Fica tumultuado. E quando tu vê, está todo mundo, dez pessoas numa sala, todo mundo só falando de coisa ruim. E aí, a gente tem cuidado, a gente tem feito um movimento de tentar não falar coisas ruins. Sabe o que tem acontecido? A gente tem que ficar quieto. Ainda não chegamos na alegria. Mas a sala dá um silêncio. Pois então, tinha uma comunidade que é conhecida como os essênios, né? E eles tinham uma... Era uma comunidade lá, e eles viviam na região, não sei perto do Egito, lá não sei aonde. E lá a pessoa não podia falar nada de ruim, né? Então, e ela tinha que passar uma balança lá, um critério, né? Que eles chamam, conhecido como a história dos três filtros, né? Que sempre que ele fosse falar alguma coisa, ele tinha que analisar se aquilo era verdadeiro. Primeira coisa. É verdade isso? Se você não sabe ser verdadeiro, já não passou no primeiro filtro, fica quieto. O segundo, é se aquilo seria útil falar. Considerando que era verdadeiro. É verdadeiro. Mas é útil. E o terceiro, se aquilo seria amável, mesmo sendo útil, é amável, e aí eles não poderiam rir uns dos outros também, porque a gente ia rir do defeito do outro, do desajeitado, que o outro é, alguma coisa... O riso ainda vem... Então, eles eram conhecidos como a comunidade do silêncio. Porque ninguém chegava lá, ninguém falava nada. Só todo mundo. É bem assim mesmo. Mas agora chega uma boa perspectiva, então. Porque agora você pode, por exemplo, levar uma coisa boa. Uma informação boa, que pode fazer bem para todos. Então, o que você pode pegar? Você pega... Não vamos não querer doutrinar ninguém. Porque senão as pessoas vão... Podem se sentir atacadas. Então, como é que a gente faz? A gente sutilmente deixa do lado, lá para a pessoa perceber uma coisa boa e deixa ela ver se ela quer escolher aquilo. Então, vê, quando tem uma coisa boa, quando tem uma coisa agradável, a gente fala, senão não fala mesmo. As pessoas têm que começar a se dar conta disso, mesmo quem for que... Então, quando eu digo que você deve levar não o livro para bater na cabeça das pessoas com o livro. Mas o que a gente aprendeu aqui, a gente vai usar no nosso dia a dia, não com citações. Olha, irmãos, porque aqui eu tenho um livro aqui que ele diz, ah, coitado daquele que fica fazendo fofoca, para o mal de seis. Isso é ataque. Então, o que a gente tem que fazer? Uma atitude dessas demonstra o aprendizado que a gente está tendo e nos ajuda a aprender como utilizar isso que a gente está aprendendo. Porque não é, ah, mas então eu vou pegar texto do livro e vou repassar para as pessoas. Não. O que você aprendeu lendo esses textos? Agora que eu aprendi isso, então eu vou tentar colocar isso, eu vou tentar trazer isso para o meu dia a dia. E isso as pessoas vão aceitar. Dessa forma as pessoas aceitam e compreendem. E isso é a forma que demonstra que a gente está tendo aprendizado. E isso é fazer a nossa parte. Então isso abre o nosso canal com Deus para ter inspirações. Então quando vier uma inspiração, a gente coloca. Porque se a gente que for em qualquer ambiente com o livro, seja lá qual for, pode levar ao curso em milagres, pode levar ao Corão, pode levar ao Bhagavad Gita, ao Torá, à Bíblia, ah, pronto. Aquilo já é um motivo de rejeição. Por quê? Cada pessoa está num sistema de crença. Aqueles que acreditam que não acreditam em nada, isso também é um sistema de crença. Então, eles vão se sentir atacados, porque você põe uma outra proposta na previdência. Mas quando você apenas estende o aprendizado da forma que as pessoas vão compreender e vão aceitar o machabô, isso é... é assim mesmo que tem que ser. Parabéns pela iniciativa e com certeza... Mas tem que ter um esforço consistente. Porque se... se a gente relaxar, é, daqui a pouco voltou tudo de novo. Volta tudo de novo. Porque o ego, ele vai procurar o... o caminho para voltar. Então, quando eu digo que você deve levar não o livro para bater na cabeça das pessoas com o livro, né? Mas o que a gente aprendeu aqui, a gente vai usar no nosso dia a dia, não com citações. Olha, irmãos, porque aqui eu tenho um livro aqui que ele diz ah, coitado daquele que fica fazendo fofoca, fala, não, não, isso é ataque. Então, o que a gente tem que fazer? Uma atitude dessas demonstra o aprendizado. que a gente está tendo e nos ajuda a aprender como utilizar isso que a gente está aprendendo. Porque não é ah, mas então eu vou pegar texto do livro e vou repassar para as pessoas, não. O que que você aprendeu lendo esses textos? Agora que eu aprendi isso, então eu vou tentar colocar isso, eu vou tentar trazer isso para o meu dia a dia. e isso as pessoas vão aceitar. Dessa forma as pessoas aceitam e compreendem. E isso é a forma que demonstra que a gente está tendo aprendizado. E isso é fazer a nossa parte. Então, isso abre o nosso canal com Deus para ter inspirações. Então, quando vier uma inspiração, a gente coloca. porque se a gente for em qualquer ambiente com o livro, seja lá qual for, pode levar ao curso em milagres, pode levar ao Corão, pode levar ao Bhagavad Gita, ao Torá, à Bíblia, pronto. Aquilo já é um motivo de rejeição. Porque cada pessoa está num sistema de crença. Aqueles que acreditam que não acreditam em nada, isso também é um sistema de crença. Então, eles vão se sentir atacados porque você põe uma outra proposta na aprendizagem. Mas quando você apenas estende o aprendizado da forma que as pessoas vão compreender e vão aceitar o machabô, isso é assim mesmo que tem que ser. Parabéns pela iniciativa e com certeza mas tem que ter um esforço consistente. Porque se se a gente relaxar daqui a pouco voltou tudo de novo. E a coisa é assim, é como futebol. A pessoa acha que só ela viu a notícia. Então, ela por quê? Porque absorve tem que descarregar aquilo. Ela tem que contar para alguém. Tem que contar. tem uma história de náufrago que estava em um cruzeiro e aí o navio afundou. Aí só se salvou o cara que chegou numa praia deserta no tempo que ainda existia, praia deserta perdida no oceano que ninguém ia achar ele. E aí ele estava lá na ilha e de repente ele viu uma pessoa lá que estava quase chegando se afogando e não ia conseguir chegar na praia. Cansado que estava foi lá e entrou no mar de novo arriscou tudo e trouxe pessoas e salvou. E aí era a Gisele Bint que estava no cruzeiro e salvou a Gisele Bint e aí ela ficou dizendo meu Deus você me salvou meu Deus você me salvou e aí ficaram lá e ninguém achava ficaram perdidos na ilha não sei o que e ela sempre dizendo você me salvou você me salvou tudo que você quiser você pode me pedir pode me pedir qualquer coisa né e o cara disse tá né não mas eu salvei porque eu não ia suportar ficar aqui imagina eu sozinho com esse remorso uma pessoa eu podia ter salvado e não salvei né disse não mas pode me pedir o que tu quiser né aí tá bom aí um dia ele chegou lá olha eu segui me dizendo que eu posso pedir o que eu quiser pode pode então é que encontrei outro dia uma mala um náufra que chegou na praia tem esse chapéu e esse terno e esses sapatos e essa gravata e eu queria que tu vestisse essa roupa então mas é mesmo aham mas é roupa de homem eu sou mulher não mas eu gostaria que tu vestisse essa roupa aí tá bom deve ser uma fantasia que o cara tem na cabeça sei lá um desvio alguma coisa tá bom aí vestiu né aí dizia tá e agora agora tu faz assim tu vai até aquele lado lá da praia e eu vou até a outra ponta da praia daí a gente vem caminhando e se encontra no meio do caminho tá e aí foram e vieram quando se encontraram e bateu nas costas da Gisele B disse cara nem te conto tu sabe com quem que eu tô sozinho no banho de atesenta porque isso não vale nada se tu não tiver pra quem contar então é tão natural que a gente tenha que contar as coisas que mesmo sabendo que todo mundo viu tu absorveu agora tu tem que botar pra fora porque você tem uma capacidade de manter coisas só pra você passou daquele limite se você não botar pra fora você começa a estressar né por isso que se faz essas terapias pra quê? pra pessoa de alguma forma fazer uma limpeza uma memória descarregar mesmo as tensões que tudo isso gera pra você limpar liberar isso né porque senão a pessoa não entra ela sucumbe então quando a pessoa faz um trabalho terapêutico ela vai voltar melhor por quê? porque ela liberou a mente das coisas agora tá com capacidade pra absorver mais um tanto sem ter aquela necessidade que é da nossa natureza de passar isso pra frente então aqui nós temos isso a gente quer contar a notícia de qualquer jeito né isso é porque a gente não suporta ficar com isso sozinho no nível da mente abstrata a gente passa só alegria como lá também aumenta e como lá só aumenta porque lá realmente ao compartilhar porque dar e receber é a mesma coisa então aí aumenta a alegria e aumenta a comunicação aí é fazer a tua parte porque aumenta a comunicação com Deus então só pra relembrar vocês corrijam na mente se não quiserem corrigir no livro a parte que Deus é solitário Deus não é solitário é apenas uma forma não sei se no original tá escrito assim também em inglês mas considerem isso esteja ou não uma forma de expressar da forma que nós possamos compreender que Deus apenas ele entende que o quanto nós não estivermos todos fazendo a nossa parte que é de compartilhar alegria ele também não está completo na alegria porque tem alguém na ponta que um canal que não está funcionando e a coisa só funciona por completo quando todos estão Deus tem mantido o teu reino para ti mas não pode compartilhar a sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda tua mente a revelação não é suficiente porque apenas comunicação de Deus Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele o que seria claramente impossível mas ele quer que ela seja trazida a outros isso não pode ser feito com a revelação em si seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe pode contudo ser restituída por essa mente a outras através das atitudes diz que o conhecimento resultante da revelação traz a gente complementa o que disse no parágrafo anterior principalmente ele vai complementando o que a gente estava falando ali é o exemplo que eu acho que é o esforço concentrado é o exemplo que vai expandir demonstrar esse conhecimento que foi adquirido isso ajuda a complementar o esclarecimento do que falamos anteriormente quando você recebe a revelação aquilo aquilo que lhe é revelado é invisível você não consegue passar aqui mas o que você aprendeu com a revelação você pode e consegue passar que é o exemplo porque o que você aprende no livro é difícil passar isso para a pessoa como aconteceu porque aí você tem que ir lá levar o livro olha esse parágrafo e a pessoa não quer saber isso então não tem como você explicar uma inspiração mas o aprendizado resultante da revelação daquele momento que você tem aquele aquela aquela revelação isso tu pode usar e aí você vai usar de acordo com com a tua maneira de ser por isso que tem tantas pessoas ensinando ou tentando ensinar as outras e cada um faz isso de uma maneira por quê porque todos entendem porque a revelação é igual para todos não tem ah para o Jorge vou revelar isso para Silvia aquilo para Laura aquele outro não é tudo igual agora a maneira como você vai transmitir isso é que é diferente porque não tem como transmitir da maneira que nós recebemos a revelação mas você a revelação vai alcançar o aprendizado e esse aprendizado quando você for estender é da maneira que você for aplicar isso então de alguma maneira quando você se colocar à disposição você vai conseguir de alguma maneira estender isso para outras pessoas não é necessariamente se a gente pegar ah o livro tá estamos estudando um livro ah puxa vida eu estou muito melhor depois que eu comecei a estudar esse livro eu melhorei bastante como é que eu vou transmitir isso para as outras pessoas isso muitas pessoas aqui já relataram que tentaram dizendo para as outras pessoas e não Jorge não consigo olha eu comecei a falar do livro comecei a levar é é começaram a rir de mim começaram isso mas da onde se tirou isso não sei o que como é que aqui eu consigo compreender mas eu não consigo porque você quer levar o livro para a pessoa então não é para levar o livro não leva de outra forma como é que eu faço aqui por exemplo quando eu fiz aquele livrinho então é uma maneira de você de alguma forma estender foi a maneira que eu achei porque não adianta se a pessoa vem ali no balcão e pergunta mas o que é o curso em milagres eu não consigo explicar para a pessoa não tem como eu explicar ah é um grupo de estudos que a gente estuda esse livro é mas o que tem nesse livro pois é ele tem letras palavras não tem eu não consigo explicar isso ali no balcão da loja para uma pessoa ah Jorge fala aí pessoa quer saber do curso em milagres não tem como explicar o que é isso eu convido para a pessoa venha participar para você ter uma ideia para você ter uma uma avaliação para você começar a compreender compre o livro tente ler olhe na internet lá no youtube uma reunião veja se você consegue porque não tem um alcance do que a gente entende é que não dá para passar é pessoa quer que a gente passa isso de minuto então o que a gente passa passa através das nossas do nosso exemplo alguma coisa que ajude as pessoas e não precisa dizer olha isso eu aprendi do curso em milagres não precisa não importa se você diz da onde que por que que você inventou aquilo agora claro se você for copiar alguma coisa aí você cita ah o livro é um curso em milagres tudo bem pode fazê-lo também ajuda mas aí você tem que ver que não é que tenha que ser levar o livro eu acho que é isso que ele está querendo dizer a revelação você não consegue passar mas o que você aprendeu com a revelação isso você consegue então passa isso então o que que nós aprendemos aqui nós aprendemos ultimamente que nós temos que ter gratidão pelo irmão que é a forma de reconhecermos o valor do irmão e quando nós reconhecemos o valor do irmão o nosso valor é simultaneamente reconhecido não é que alguém valorize não o valor de cada um de nós é o mesmo e é dado por Deus nós temos que reconhecer reconhecer é voltar a conhecer é re é revisar rever ver novamente aquilo que a gente não estava conseguindo mais ver então veja outra vez isso é rever conheça outra vez não significa que você não conhece significa que você não estava conhecendo então é é o reconhecimento né do valor do irmão é a gratidão então é um exercício que nós tínhamos que trabalhar né o que mais que nós temos que trabalhar aqui que nós estamos trabalhando nessas semanas compartilhar alegria compartilhar alegria tá então é dessa forma tá então é isso é isso que ele quer dizer tá quando a gente vai levar tá então tentar colocar na nossa vida um novo sistema e compartilhar isso com as pessoas olha estão vendo que o nosso ambiente aqui é sempre um tumulto e a gente traz essas notícias todo mundo vê né claro que a pessoa tem que descarregar isso mas descarrega lá fora vai fazer terapia ela vai fazer alguma coisa né para de olhar isso isso te incomoda para não tem né ah mas daí eu vou ficar desinformado mas se a informação que causa algum dano então para para de ver porque não adianta isso vai ser assim sempre foi assim sempre foi e não vai mudar porque o nosso sistema é dirigido pelo ego não é um sistema de governantes de amor então o ego todo dia tem surpresa todo dia tem todo dia tem então a gente olha para se manter informado mas não pode deixar isso abalar a gente se começar a abalar tem que parar de olhar tem que fazer o voto de silêncio olha então a gente vê mas fica em silêncio para não passar para os outros então vamos compartilhar alegria vamos ter gratidão pelo irmão então é uma ideia também chegar no final do dia agradecer poxa hoje eu quero fazer um agradecimento especial o que que é estamos a tantas horas sem nenhuma notícia ruim é um tempo eu trabalhei em uma empresa grande e aí tinha eu tinha que fazer parte da CIPA que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes então o que que nós fizemos como nós tínhamos área de que as pessoas se acidentavam que tinha oficinas tinha tinha se fazia peças metalurgia não sei mais o que não sei mais o que as pessoas não tinham como se acidentar a menos que elas tivessem desatenção então se elas estivessem lá mexendo numa máquina e depois alguma coisa tivesse uma desatenção elas podiam se machucar senão não tinha por que então nós tínhamos um quadro lá estamos há tantas horas e toda hora a gente ia lá atualizar sem nenhum fascimento então gratidão e parabéns parabéns a todos e a nossa gratidão pode fazer um quadrinho estamos há tantas horas sem nenhuma notícia alguma e expressar a gratidão poxa vida com muito obrigado como é bom como é melhor o meu dia depois que a gente como melhorou o meu dia depois que a gente teve essa está tendo essa experiência é bom isso é bom às vezes na família também enquanto no ambiente de trabalho qualquer lugar qualquer lugar sempre oito Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los a sua utilidade é o seu louvor a Deus e ele restituirá esse louvor porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se Deus se estende a eles e através deles e há grande alegria em todo o reino cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-lo os verdadeiramente úteis são os trabalhadores do milagre de Deus a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos na alegria do reino eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti louvar a Deus é ser verdadeiramente útil então aqui ele repete a nossa meditação inicial eu estou aqui para ser verdadeiramente útil isso é uma declaração de disposição outra vez vou falar na palavra disposição tem posição e disposição tem por ou impor e tem dispor quando você dispor você estará retirando o seu posicionamento então só assim você pode ser verdadeiramente útil aí ele diz eu te dirigirei até onde ou a quem não sei como é que ele coloca ali você poderá ser verdadeiramente útil e aí você não precisa mais se preocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que te enviou te dirigirá então ele coloca de outra forma essa mesma meditação eu te dirigirei para onde você pode ser verdadeiramente útil e é essa ideia então que a gente tem que fazer porque ele vai te dirigir para o que fazer o que dizer e a quem onde quando de que forma mas você não pode querer tomar a direção você tem que deixar e aí vai acontecer e aí aí acontecem os milagres porque se você permitir ele vai te levar para essa direção e permitir-se é dizer eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil então isso também já fazia parte do nosso exercício dessas últimas semanas então vamos reforçar achar em algum ponto do nosso dia um momento para dizer eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil e como isso é interessante eu saio almoçar e quando voltei eu embarquei no elevador e uma senhora perguntou até que andada eu iria primeiro mas senão a senhora pode subir a senhora não vai subir ela disse não eu vou mais acima eu vou no sétimo e tenho pavor de andar sozinha como a senhora vai o primeiro então entra aqui que eu lhe dou uma carona mas era uma senhora assim 65 não tinha 70 anos mas ela ficou tão feliz tão feliz que ela ia correr o risco de atrasar o médico mas ela não embarca ela prefere atrasar do que embarcar sozinha e daí quando desce está a mesma coisa ela fica na porta esperando que alguém desça para ela poder embarcar mas ela ficou muito feliz eu fiquei impressionada com a felicidade dela de eu dar uma carona já que eu ia até o primeiro levei até o sétimo e a passei né é porque as pessoas não tem essa disposição mantém a posição ah então a senhora desculpa mas eu só vou até o primeiro mesmo então você impõe a tua posição impõe a tua posição e quando você dispõe né você cria um campo de disponibilidade para acontecer e aí essa felicidade dela você ficou como? muito triste? não fiquei fiquei muito feliz de ela ficar tão feliz tão assim ela se mostrou tão grata por uma coisa tão insignificante para mim né porque não tinha nada foi verdadeiramente útil né foi certo então assim você fica quando você faz uma pessoa feliz dar e receber é a mesma coisa você fica também então por isso que ele diz a ele viria aumenta por compartilhar mas isso só aconteceu porque você tirou a tua posição e se colocou à disposição não mas peraí eu tô aqui pra ser verdadeiramente útil se é isso que você precisa vamos nessa vamos lá então essa é a ideia de ser verdadeiramente útil de ajudar tinha os escoteiros que todo dia de manhã eles saiam pra rua pra fazer uma boa ação eles tinham que ser úteis pra alguém aí chegava no final do dia e contava aí cada um contava lá o que fez que foi uma coisa difícil mas conseguiu fazer aí eu chego e disse olha eu ajudei uma senhora atravessar a rua mas isso é muito fácil não é não ah não dá uma ganhinha atravessada não é moleza não foi não ela não queria foi muito difícil ela não queria então o que que é a gente tenta impor então tem até uma historinha do Milor do escoteiro que o escoteiro tinha que fazer a boa ação diária e ele viu que o velhinho ia pegar o ônibus quando ele tava chegando o ônibus partiu o velhinho ia perder o ônibus não teve dúvida ele soltou o seu feroz cão policial em cima do velhinho aí o velhinho conseguiu pegar o ônibus correu você está no do Milor Fernandes conseguiu correr e conseguiu alcançar o ônibus é uma boa ação é inspirada é o meu momento de inspiração o que que eu faço pro velhinho pegar o ônibus tá bom então vamos entrar no capítulo 5 do livro Cura Integridade introdução curar é fazer feliz eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te a luz que te pertence é a luz da alegria a radiância não está associada com o pesar a alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove um pulso natural da mente para responder como uma só aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas privando a sem os outros da alegria de responder com todo o coração curar é ser feliz o curador ele tem que estender o que para outra pessoa a alegria porque curar é ser feliz então a gente não cura outra pessoa para ela continuar sendo triste então o curador que não aprendeu isso ele vai suscitar diferentes 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 porque ele não aprendeu que curar é ser feliz então ele tem que levar a alegria se ele não conhece a alegria ele não vai ser um bom curador se ele não souber disso porque a pessoa que vem em busca da cura como ela está fragilizada não está feliz porque quem precisa da cura não está feliz então você vai lá e pergunta para alguém que está lá fazendo uma consulta com o médico ele está muito feliz aí não claro que não tem ninguém feliz fazendo consulta com o médico com o psicólogo com o psiquiatra com o terapeuta se está lá é porque não está feliz então curar é ser feliz e quando você conhece esta chave você vai tentar encontrar para outra pessoa ajudá-la a encontrar o caminho para ser feliz e à medida que você encontra o caminho para outra pessoa ser feliz o que acontece contigo qual é a última frase da nossa meditação eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar eu acho que ele está falando da nossa meditação o tempo inteiro aqui hoje para nós compreendermos isso então curar é ser feliz e à medida que você permite que ele te ensine a curar você será curado na mesma medida então curar não é a perna não é a dor do pé embora isto possa acontecer mas curar é ser feliz mesmo que porque eu gosto de dizer isso porque as pessoas não acharem que a cura é a dor curou a dor do pé estou curado mas a pessoa continua triste a curar é ser feliz se passar a dor do pé tudo bem se não passar a pessoa vai dizer olha a dor do pé não passou mas eu estou tão feliz então está curado então curar é ser feliz quando a gente aprende isso a gente consegue estender isso para outra pessoa e na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar eu serei curado então eu acho que nós vamos fazer todo o exercício da nossa meditação durante o carnaval é achar algum momento seja qual for aonde você estiver pode estar lá num hotelzinho pode estar em casa pode estar na rua pode estar pulando carnaval dizer puxa vida nesse momento eu vou me colocar à disposição é aquela experiência que a gente já propôs umas semanas algumas semanas antes e vamos ver o que que acontece foi essa que foi relatada pela jussara do elevador que foi resultado dessa dessa desse se colocar à disposição então curar é ser feliz o curador ele tem que estender o que para outra pessoa a alegria porque curar é ser feliz então a gente não cura outra pessoa para ela continuar sendo triste então o curador que não aprendeu isso ele vai suscitar diferentes diferentes é diferentes respostas porque ele não aprendeu que curar é ser feliz então ele tem que levar a alegria se ele não conhece a alegria ele não vai ser um bom curador se ele não souber disso porque a pessoa que vem em busca da cura como ela está não está feliz porque quem precisa da cura não está feliz então você vai lá e pergunta para alguém que está lá fazendo uma consulta com o médico ele está muito feliz aí não claro que não tem ninguém feliz fazendo consulta com o médico com o psicólogo com o psiquiatra com o terapeuta se está lá é porque não está feliz então curar é ser feliz e quando você conhece esta chave você vai tentar encontrar para outra pessoa ajudá-la a encontrar o caminho para ser feliz e à medida que você encontra o caminho para outra pessoa ser feliz o que acontece contigo qual é a última frase da nossa meditação eu serei cuidado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar eu acho que ele está falando da nossa meditação o tempo inteiro aqui hoje para nós compreendermos isso então curar é ser feliz e à medida que você permite que ele te ensine a curar você você será curado na mesma medida então curar não é a perna não é a dor do pé embora isto possa acontecer mas curar é ser feliz mesmo que porque eu gosto de dizer isso porque as pessoas não acharem o que é cura é a dor curou a dor do pé estou curado mas a pessoa continua triste a curar é ser feliz se passar a dor do pé tudo bem se não passar a pessoa vai dizer olha a dor do pé não passou mas eu estou tão feliz então está curado então curar é ser feliz e quando a gente aprende isso a gente consegue estender isso para outra pessoa e na medida em que eu permitir que ele me ensine curar eu serei curado então eu acho que nós vamos fazer todo o exercício da nossa meditação durante o carnaval é achar algum momento seja qual for aonde você estiver pode estar lá num hotelzinho pode estar em casa pode estar na rua pode estar pulando carnaval dizer puxa vida nesse momento eu vou me colocar à disposição é aquela experiência que a gente já propôs umas semanas algumas semanas antes e vamos ver o que que acontece então vamos lembrar em algum momento e o que vai acontecer ele diz eu vou dirigir-te até onde você poderá ser verdadeiramente útil só que a gente às vezes espera uma coisa assim fantasiosa e às vezes não é às vezes uma coisa verdadeiramente útil é dizer não eu vou contigo até o sétimo andar às vezes é uma coisa que nos parece tão simples tão sem sem poxa mas isso não me custa nada isso não me traz transtorno algum caminhar contigo até ali fazer isso te ceder essa coisa isso não me traz não não vai me fazer falta não me causa transtorno não me tira nada pelo contrário vai me dar alegria se eu puder fazer isso para te ajudar e isso é um colocar-se à disposição e ele diz em outros pontos assim e quando você se colocar à disposição aquele que está precisando daquilo que você pode do nada vai ligar para você e vai dizer olha será que você não pode fazer uma coisa para mim você diz eu posso isso é só alegria porque você se alegra quando você pode fazer uma coisa pelo outro porque ajuda a curá-lo de uma ansiedade de uma angústia de uma tristeza e aí vem a felicidade então curar é ser feliz e a gente pergunta por causa de que que está triste porque tem uma causa se tu conseguir ajudar a sair da tristeza você ajudou a curar e aí você ajuda você será curado também porque eu serei curado na mesma medida em que eu permiti que ele me ensine a curar e curar é ser feliz isso é muito muito legal isso é um aprendizado fantástico e tem a ver com a nossa meditação desde o começo de hoje até o final então nós vamos ter um bom carnaval o carnaval não diz que eu entendo da tristeza então não é a festa da alegria só que a alegria que eles buscam lá pode ser não ter a mesma compreensão que nós temos sobre a alegria mas enfim vamos ao carnaval então vamos ao ao compartilhar da alegria também adeus a carne carnaval é fala mais carne e vados é o adeus a carne porque depois entrava no período de purificação então adeus a carne de comer e a carne do corpo do prazer corporal que entrava em purificação dos 40 dias depois eu vou mandar um texto pra vocês da quaresma tá que na quarta-feira a gente começa a quaresma acho que amanhã cedo já está no youtube daí eu mando pro grupo milartes quaresma também sobre a nossa compreensão sobre a purificação mas a propósito dos prazeres do corpo do carnaval estávamos na palma da recepção no hotel esperando pra ser atendido e a recepcionista estava atendendo dois rapazes que estavam perguntando ela onde tem uma churrascaria aqui perto a gente estava acho que em Moema e aí a moça disse olha que mais próximo aqui tem duas tem o fogo de chão e os prazeres da carne aí um olho pronto eles lavar o primeiro jantar depois nós vamos os prazeres da carne então vamos fogo de chão agora os prazeres da carne a gente vai depois isso foi espirituoso muito, muito bem rápido então é assim então nós vamos buscar a alegria no carnaval aonde a gente estiver até mesmo no carnaval mas a alegria e em algum momento a gente vai assim não é o momento de ai estou tão ruim então vou me colocar não importa não tem quando bater na tua mente porque de repente vai surgir uma oportunidade e ele diz quantas oportunidades eu te dou pra alegria você rejeita então não vamos mais rejeitar se de repente bater na nossa mente aquele chamado assim né olha é agora eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil basta pensar isto e ai olha pros lados se tiver alguém para quem você possa ser verdadeiramente útil que você possa ajudar a curar e curar a ser feliz ele vai te dirigir com aquilo que você tem com aquilo que você disponibiliza para isto ele não vai pedir de você aquilo que você não tem é aquilo que você já tem e ai pode ser uma compreensão que você teve um aprendizado que você teve que você pode ajudar a pessoa seja lá o que for qualquer coisa e isso vai dar felicidade a pessoa e dar na sebeira a mesma coisa e ai você cura da tua tristeza também porque você vai sentir aquela felicidade aquela alegria que você proporcionou a outra pessoa curar é ser feliz vamos gravar bem isso e todos os passos da nossa meditação um segundo para ser de todo coração tens que ser feliz se medo e amor não podem coexistir se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo o único estado possível de forma total é o do amor não há diferença entre amor e alegria assim sendo o único estado que é totalmente possível é o de total alegria curar ou alegrar é portanto o mesmo que integrar e unificar por isso é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente ele fala que é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente não entendi a parte para ser de todo coração tens que ser feliz se medo e amor não podem coexistir se é impossível estar totalmente amedrotado e permanecer vivo o único estado possível de forma total é o do amor não há diferença entre amor e alegria assim sendo o único estado que é totalmente possível é o de total alegria curar ou alegrar é portanto o mesmo que integrar e unificar por isso é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente e a filiação eu acho que ele fala em unidade independente de qual é a pessoa digamos que vai receber o suicídio certo que vai receber a cura porque eu estou estendendo a alegria para que haja como você está se referindo a parte física a parte emocional eu acho que essa da parte assim todos nós somos parte do todo que integra o todo divino então não importa a quem você faz traz alegria ou faz ser feliz porque fazendo para um que é parte do todo que é Deus você estaria de certa forma fazendo a todos como se beneficiando um você beneficia em cadeia a todos porque todos somos um então muito obrigado a filiação somos todos 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 sem nenhuma exceção nós somos a filiação então porque a gente aprende assim Deus tem um único filho e nós somos e esse é esse filho então como estamos no plural então nós chamamos a filiação mas na verdade somos só um então não importa a que parte porque todos somos parte então que parte ou de que parte é um jogo de palavras ali então não importa se você conseguir transmitir alegria para alguém todos serão beneficiados aí tem também aquela história do centésimo macaco conhece Jussane? Macaca eu tenho a coração rápido porque é o centésimo macaca? é na verdade foi a primeira macaca depois quem aprendeu foi o centésimo eu disse sei macaco para aprender mas tudo bem Jorge pode acontecer não é o macaco que aprende não o macaco aprendeu mas quem teve a primeira ideia foi o macaco será mesmo oi ah de novo vocês que a saída não falaram a mesma coisa que eu e você viu que foi rápido é o macaco claro é o macaco quem só tem a primeira que pegou a batata e botou na água do mar foi o macaco foi essa a história Jussane não foi uma macaca Jussane não sei se vai não me deixa mentindo sozinho eu não vou me dispor sou novata ainda vou tomar partido aqui mas é essa ideia porque a medida que você faz para qualquer uma das partes todas as outras são beneficiadas vale essa ideia do centésimo bacaco inteligente que você faz aquilo é a pessoa que você percebeu Isso acaba que todas as relações, a partir desse momento que eu interagi, ou que vieram até mim, ou por alguma razão, eu vou acabar expressando isso porque eu me conectei com aquilo que eu sou, assim. Vai virar... como é que eu vou dizer? É como se eu inspirasse todas as outras conexões comigo a manifestarem aquilo, a partir do momento que eu pensei. Que nem a Débora, que eu até me identifiquei com o que a Débora falou, que no meu serviço está acontecendo a mesma coisa, né? Acho que a gente começou a fazer esse curso, daí acaba que a gente não faz mais parte, não quer mais fazer parte daquilo, né? Aí mesmo sem falar, às vezes só por estar ali, acaba influenciando o ambiente, assim. Eu pensei, se não é, se não pode ser isso também. Porque se você fica completamente alegre, você não consegue mais expressar outra coisa, além da alegria o tempo inteiro, né? Mas, ó, hoje eu cheguei ao meu serviço oito horas da manhã, um sol maravilhoso, né? O pessoal estava agrupado vendo um vídeo de um cara que estava na calçada e foi atingido por um rodado de um caminhão. Aquilo foi até metade da manhã e daí a Jussara vem ver, eu digo, não, vou tomar meu café, que eu tomo café para depois bater meu pão. Então, eu vou tomar meu café, mas a Jussara vem ver, olha que cena chocante. Se é chocante, eu não quero ver, né? Por que eu não vou começar meu dia? Mas olha que aquilo rendeu. Rendeu, mas e muitos comentários e muitas visualizações, porque daí um comentava e vinha de novo? Tomar, tá? E depois, eventualmente, pode ocorrer uma ideia que possa até melhorar o ambiente de trabalho. Às vezes, você pode botar, não sei, uma ideia que eu tive agora, é só botar uma plaquinha na frente da tua mesa, trabalhar, dizendo, hoje só vou falar coisas alegres. E aí as pessoas vão ver. E aí você não fala nada que não é alegre. Dez dias depois, o pessoal vai estar comentando. Vocês viram que a moça lá ficou muda? Quando é um bom sinal, é sinal que você já está começando a fazer essa separação interior. De selecionar aquilo que você quer e aquilo que você não quer mais. É assim que nós começamos. Então, claro que a gente vai parecer estranho. E é claro que as coisas vão parecer insanas. Que insanidade, que as pessoas chegam 8 horas da manhã, até as 10 ainda estão vendo a mesma tragédia. É claro que a pessoa enche a mente com aquilo. E aí vai ter que mostrar, vai ter que compartilhar, vai mandar para todo mundo que conhece. Hoje tem as redes sociais. Então, isso circula com uma rapidez, com uma facilidade. Então, vocês imaginam o estrago que isso faz. Nas pessoas que aceitam aquilo. E vão assimilando aquela informação. Isso vai, assim, a um milhão de visualizações em um dia. É, que na verdade o que todos nós queremos é energia, disposição, alegria e felicidade. Só que aqui a gente sabe como vai encontrar. E eles estão tentando achar isso de qualquer maneira, em qualquer coisa que eles têm. Então, por isso essa ânsia, essa angústia. Se eu preciso ver, eu preciso ver. Porque é uma angústia, é uma ânsia que a gente tem também. Por essas coisas todas. Felicidade, alegria. Disposição, tudo isso. Só que a gente já sabe onde que está. A gente sabe onde achar. E eles não fazem a menor ideia. Não, eles acham que ia ficar alegre. Puxa, vida, não foi comigo. Que alegria. É, exatamente. Eles ficam vendo aquilo e... Mas não vai vindo ali. Eu acho que quando a gente consegue olhar com distanciamento, sem julgar, a gente começa a entrar naquela reflexão, né? Do silêncio e depois, porque às vezes tu não olha, mas aí tu fica... E alguém tu fica te chamando, aí tu não quer e tu fica com raiva porque... Então, eu acho que a gente primeiro tem que procurar o distanciamento próprio, o desligamento, para depois que essas coisas também não nos afetem. E eu penso também que é aquilo que o Jorge fala da imagem, né? Do modelo. Se a gente quer, né? Se a gente está procurando ficar... Se curar. Está procurando. Mas naquilo que a gente vai corrigindo, né? A mente, a gente vai... De alguma forma, alguém pode olhar para aquilo e ver... Olha, o fulano está feliz. Olha como a vida dele está melhor. Eu não vejo mais ele esbravejando. Eu não vejo mais ele... E procurar de alguma forma, digamos, usar como modelo aquela atitude ou aquela, né? Então, vai ver a Jussara, não vê mais... Ela não vê essas coisas feias, né? Poxa, isso está me fazendo mal também. Acho que eu não vou ver, né? E assim vai... As pessoas vão... Copiando, imitando. Então, é isso que fala da parte. É, eu acho que é por... A gente não precisa fazer nada, na verdade, se a gente se... Se a gente se preocupar para quem? É. O negócio é fazer, né? Ser verdadeiramente útil. É, eu acho que é um exemplo, né? A atitude, né? Como é que fala ali? A mudança de atitude. É, não fazer nada é isso. Quando você vê uma coisa dessa, você não faz nada. Você não repassa, você não olha. Pronto. Não faz nada. Terminou ali. A partir de você, isso não se reproduz. Então, isso é o não fazer nada. Não precisa fazer nada. Aí você vai ter um outro modelo. Você não vai olhar, você não vai me passar, não. Não, não, não. Não precisa nem explicar. Não, não, não. Essa atitude enfraquece a... A ideia. Tira o medo, tira a tensão, que a ideia carrega consigo. Porque o fato também de negar, você está julgando também o outro. Você vai dizer assim, ah, eu não vejo essas coisas. Não. Porque aí você está reprovando a conduta do outro, talvez, né? Então, você não está me condenando, o que eu estou vendo, é boa coisa. Eu ouvi a entrevista daquele padre Mazotti, não sei o nome dele. Regional. E ele dizendo que ele não assiste mais noticiário. Nenhum. Porque ele diz que noticiário seria para que você se mantivesse informado de notícias que agregasse algum conhecimento, alguma esperança, que de um tempo para cá o noticiário, ele foca em tragédia, e que, logicamente, isso, para ele, não faz bem. Então, ele não assiste mais. Ele diz que prefere, no momento que isso noticiário, ele faz outras coisas. Lê um livro, faz uma oração, enfim, mas não assiste mais. Daí que o pessoal pergunta, tá, mas você não vai ficar alienado? Daí ele pergunta que o que essas notícias, né, de tragédia, de, vai, vamos acrescentar na vida dele, né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada, na medida em que eu permitir, que ele me ensine a curar. Eu estou aqui para ver, porque ele está aonde quer que ele encore tenha. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Obrigado.